Oi pessoal gamer, só vim aqui pra dizer pra vocês todos que valeu por me dar vários gosteis do meu vídeo de quando eu falei do Mario Kart Tour, quando foi tirado do meu celular, eu agradeço muito por vocês terem muitas coisas pra fazer, foi só apenas um pedido de agradecimento, e por isso tudo, eu vou gravar mais vídeos ainda de jogos que todos vocês sabem. Eu sei que tem uns vídeos curtos que menos fica visualizado, mas edits não é como um vídeo qualquer, e também quem me dá mais escritos e mais negócios pra eu amar, eu ficaria agradecido, de tanto não querer mais fazer especial, esse aqui porém foi o que eu queria botar em todas as forças, pelo que vocês sabem, o vídeo do Mario Kart teve muitos comentários, mais de muitos mesmo, eu acho que é por causa das visualizações de verdade, Meu canal existe desde 5 de abril de 2021, e é bem recente, porém eu fiquei bem surpreso por ver esses tipos de coisa que eu nunca vi no Youtube e às vezes, acho que ninguém lembra que nos meus primeiros vídeos, não tinha voz do narrador, e nem figuras de memes, e nem voz do Kim Jr. e Kim Robô, muito obrigado por tudo que eu passo, tenho alguns problemas com meu celular que às vezes não tem espaço pra deixar mais leve os jogos que eu gravo, Não tenho muita coisa pra dizer no vídeo do Mario Kart porque eu já falei muita coisa lá se vocês entendem, esse aviso foi dedicado para todos vocês verem, eu não estou me gabando, eu só fiz esse aviso por não deixar de fazer vídeos amanhã, então é claro que botei um vídeo desses aqui, parece que sempre um dia vai ter algum vídeo especial pra galera ver se eu tiver algum aviso importante, continuem assim se puder, Meu canal é recente, mas estou bem calmo, pelo jeito que eu falei do Mario Kart parecia um final triste do meu vídeo ter morrido, mas é claro que não, e nem ligo pros deslikes, são esses pamonhas que nem quer saber do vídeo, e já aperta pra me ferrar todo, é porque tem gente que acha que eu sou mó faladeiro e crianção, Na verdade eles nem precisava ver meu vídeo seus lixos, e aqueles que viram o vídeo inteiro já sabem que eu deixei de lado o Mario Kart por um bom tempo, e nem mais imaginei naquilo ali, é bom saber que isso é só um episódio qualquer no meu canal, não estou falando besteiras, obrigado por me der essa alegria pra mim, e posso fazer mais avisos, se tiver alguma coisa que já tinha falado antes, isso aí então, foi bom vocês verem o vídeo até o final, Agradeço a todos que estão aqui, e um belo abraço para os inscritos, ainda vamos ter zoeira no caminho, e se tiver vontade, comente o que você acha do aviso de hoje, vou ficando por aqui.